Música Olá pessoal, gente, olha, hoje o nosso quadro está pra lá de especial. Deixa só uma olhada aqui atrás de mim. Eu, Kézia Rodrigues, vim conferir de pertinho a gravação do quadro Charmosa aqui na loja Iniciativa no Parque Shop Vilhena, feito pela nossa linda apresentadora Bia Cavazin. Bia já está aqui ao meu lado. Ela vai explicar pra gente os detalhes, os looks, o que combina, o que não combina pra você aí de casa, pra você que acompanha o nosso quadro. Bia, primeiramente eu quero que você explique pra gente este modelo aqui. É bacana usar com salto ou usar com sapatilha? Qual que é a melhor forma correta da pessoa usar? Porque eu percebo que ela está com uma sainha curta, né, com um tecidinho, com uma blusa de tecido mole. Como que seria a forma correta pra usar, Bia? Bom, essa sainha pepum, ela dá pra todas as ocasiões. Dá pra você ir pra balada, dá pra você vir aqui no shopping com a sua família, né, com as amigas, dá pra você ir pro churrasco, dá pra você passar uma tarde, ir pro piquenique. E o pepum dela tá bem soltinho, fica bem legal. Pra você que não tem tanto glúteo, fica bom também. A estampa dela encobra, é super em alta agora no inverno. A cor azul também, pode usar sem medo, tranquilamente. Ela tem umas aplicações de brilhinho, é bem bonito também, dá uma destacada. E a blusinha no crepe, ela tem esse detalhezinho de renda, bem aqui no busto. É super romântico. Dá pra você usar ela com uma calça jeans e vir aqui, né, no shopping também. Dá pra você usar ela em todas as ocasiões, gente. E, assim como a Kézia perguntou, dá pra usar com sapatilha, tá? Pra você que quer ir pra balada com sapatilha, com esse look, pode ficar à vontade. O salto também fica super bonito, fica mais elegante, né? Pode usar também tranquilamente. Pessoal, vamos aproveitar a oportunidade, já que eu estou falando com a Biela, que entende do assunto. Vamos falar, então, do look masculino, porque, na verdade, Biela, os homens também gostam, né? De andar na moda, gostam de se vestir bem. Explica pra mim desse look aqui, por quê? Eu percebo que ele está com uma camisa social e com uma calça jeans. Ou seja, é correto usar a camisa social com a calça jeans ou não? Ou se a pessoa usar a camisa social, tem que ser a calça social também? Como seria isso? Você pode usar tranquilamente a camisa social com a calça jeans. Fica bem despojado, fica mais alegre. Dá pra você ir pra todas as ocasiões com esse. A não ser o esporte fino, que aí a gente vai frisar que tem que ser a calça social. Nesse look, ele está com a camisa social, a calça jeans e o cuturno. Ele pode também usar o sapatênis, vai ficar super legal também, bem despojado também, né? E assim, você pode ir pra todos os cantos. Dá pra ir pra balada, dá pra ir pra onde você quiser. Menos pro piquenique, né? Que tem que ser um lugar, um chinelo, um shorts, pra ficar mais tranquilo, mais soltinho, né? Gente, viu só que bacana? Olha, lembra vocês que todos esses looks aqui que vocês estão vendo, conferindo comigo, vocês encontram aqui na loja Iniciativa no Parque Shopping Vilheny. É claro, né? Eu convido você pra vir conferir. Vamos dar um tchauzinho para os nossos lindos estelaspectadores da vitrine. Tchau, gente! Beijo pra vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Olha, pra você ter uma ótima noite de sono, é necessário você usar um colchão de ótima qualidade, gente. Não é verdade? Mas não se preocupe, porque a loja exclusiva Ortobom veio justamente pra isso, pra te ajudar a ter uma vida mais confortável, uma noite mais confortável e, é claro, com mais praticidade. Olha que bacana é esta cama de solteiro, é uma cama de solteiro que ela vem junto com a cama auxiliar. Como funciona? Você usa a cama de solteiro, se for receber visita, um amiguinho, vai vir dormir em casa, você já tem onde colocar ele pra dormir, né? Cama de solteiro juntamente com auxiliar. Falar pra você também que aqui na loja exclusiva Ortobom você encontra uma variedade em travesseiros, edredons, colchão de solteiro, colchão de casal. Cama de casal, detalhe, apresento pra você este modelo de cama de casal, que ela já vem com o baú. Olha que bacana, gente, veja bem, aqui dentro você pode guardar tudo que você achar que é necessário, né? Aquele colchonete, aquela bagunça que fica lá no canto do quarto, não se preocupe, você já leva a cama de casal, que já vem com o baú, que aqui você pode organizar as suas coisas. Enfim, falar pra você que aqui na loja exclusiva Ortobom parcelamos suas compras em 10 vezes sem juros. Olha, fica aqui na Avenida Capitão Castro, viu? Próximo ao Pato Branco. Conforto, qualidade, preço justo, é claro, loja exclusiva Ortobom, porque é um terço da sua vida, você passa sobre ele. Loja Uva e Verde aqui no Parque Shopping Vilheno, uma loja que está dando o que falar, viu? Uma loja no segmento em decorações, artigos, presentes, na verdade, para modernizar o seu mundo e para facilitar a sua vida. E falar pra você porque a partir de agora eu vou mostrar na sua telinha muitas novidades que chegaram aqui na loja Uva e Verde no Parque Shopping Vilheno. Já começo mostrando pra você, olha só, os modelinhos de porta-retrato que chegaram aqui. Tá vendo? Olha só que bacana. Várias cores. Então sabe aquela foto legal que você tem e você fica preocupado também com o porta-retrato, né? Porque o porta-retrato é que vai fazer toda a diferença naquela foto bonita sua. Então você já vem aqui e já escolhe o seu modelinho, tá? Para guardar as suas joias, algo bem diferente, dê só uma olhadinha neste porta-joia. Olha só que bacana. Aí você pendura os seus colares, os seus brincos, legal, né? A cor bem animada mesmo, bem divertida, pra você poder guardar as suas joias. Outra coisa que eu acredito que você pode comprar pra sua casa, pra sua residência, sua cozinha e também você pode presentear. Estas lindas latinhas aqui, ó, cupcake, tá bom? E essa daqui é da PNAF. Então você pode guardar os seus biscoitos, tá? Suas bolachinhas. O que você achar que é interessante guardar nas latinhas porque vai ficar algo bem descolado mesmo lá na sua residência onde você colocar. E olha que bacana. Terminou de construir a sua casa, tá? Está de casa nova? Recente comprou a sua residência nova? Realizou o seu sonho? Ou então você conhece alguém bacana, alguém especial pra você que já está de casa nova, quer presentear? Olha que interessante. Olhando assim, parece um... uma caixinha, né? Uma caixa ou então pode ser até um alvo de fotografias, mas não. Olha que legal. É um porta-chaves, onde você pode guardar as chaves. Então, ou seja, você que tem aquele problema de perder a chave, aí chega em casa, não sabe onde guardou a chave do carro, chave da moto, é só você levar o porta-chave. Chave, pendura lá, né? Na sua cozinha, onde você achar legal, pra você poder guardar as suas chaves e prontinho. Meu amigo, minha amiga, problema resolvido. Outra coisa super bacana, portas-recados, ó. Serve também como porta-foto, pra você poder colocar a sua foto, porta-recados também, os recadinhos que você queira deixar quando for sair. Algo bem divertido, né? Muitas opções mesmo pra você presentear. E só lembrando, viu? O Dia das Mães está chegando. E atenção, atenção para tudo! Porque aqui na Loja Viverde tem promoção, tem promoção pra você. Olha que bacana, gente. Uma diversidade, uma variedade em almofadas de pescoços. 30% de desconto. Então você precisa vir e aproveitar. Olha essa daqui, que linda. Bom, essa daqui já é minha, viu? Já escolhi a minha almofada de pescoço, então você precisa escolher a sua. Vai viajar, vai fazer uma viagem longa, ou até mesmo pra você usar em casa quando for descansar. Chegou de serviço, cansado, vai deitar, quer descansar? Compre uma almofada de pescoço. Olha que legal, aqui você encontra de vários modelos, ó. E também de várias cores, viu? Então aproveite a promoção. 30% de desconto à vista. Até o dia 18, aqui na Loja Viverde. Vem você também! Atenção, porque olha, gente, chegou o momento mais aguardado da nossa vitrine. Pois é, sabe aquele momento assim que o seu paladar fica super aguçado? Eu estou aqui no Boulevard de Café, aqui no Parque Shopping Milena. Quero mostrar pra você um dos lugares mais prestigiados aqui do shopping, viu? Realmente pra convidar você, pra convidar a sua família a vir conhecer, a vir saborear os diversos, as variedades em sabores de sushi. Quero apresentar pra você vários, vários sabores, viu? Então, ou seja, começo pra você falando deste que é super conhecido, o Negiri, tá? Então, ou seja, este que você está vendo agora na sua telinha é o sushi sabor Negiri. O outro também, que é bem famoso, bem conhecido, é o salmão picante. Veja bem, dê só uma olhadinha, né, no modelinho, no detalhe, por que salmão picante? Ele vem com arroz, algas, gergelim, salmão, creme tias e também pimenta. Bacana, né, gente? Então, olha só, você precisa vir saborear, você precisa vir conferir. Outro também, dê só uma olhadinha. Esse sabor é conhecido como joy, este é o conhecido como joy e tem um outro também, que é conhecido como temaki salmão. Olha só o modelo que legal. Esse aqui é o sabor temaki salmão. Temaki salmão, ele vem com alga, vem com salmão, vem com creme tias e também com a cebolinha. E pra poder fechar com chave de ouro, inclusive também pra deixar a sua barca mais bonita, mais enfeitada, dê só uma olhada nos detalhes, porque com certeza é os detalhes que fazem a diferença. Este aí é o sashimi. Viu só que bacana, gente? Então, ou seja, você precisa vir conferir, venham, traga toda a sua família, venham saborear, venham aproveitar aqui no Boulevard, no departamento de sushi, é claro, né, do Parque Shopping Vilhena. Então, vem conferir, você também. E olha só, gente, atenção, não sai da sua telinha não, porque continuo falando pra você de coisa gostosa aqui na nossa vitrine, viu? Veja bem, saí do Boulevard, acabei de falar pra você dos famosos sushis, e agora estão aqui no Senhor Salsicha, no Parque Shopping Vilhena, que é um sucesso. E olha, quero mostrar pra você e falar pra você também da promoção para o mês de abril, pra você, ó, aproveitar, pra você saborear. Hot dog tradicional, um sucesso aqui na cidade de Vilhena. Hot dog tradicional que vem com duas salsichas, batata palha, molho e milho, gente, por apenas R$ 6,00. E detalhe, pode vir com acompanhamento, tá? Quem vai decidir é você, porque é opcional. Ou seja, você pode escolher o vinagrete, ou você pode escolher o molho barbecue. Viu só que bacana? Então, aproveite. É promoção para o mês de abril, preparado pra você vir aproveitar, saborear. Hot dog tradicional por apenas R$ 6,00 aqui no Senhor Salsicha, no Parque Shopping Vilhena. Hot dog tradicional por apenas R$ 6,00 aqui no Senhor Salsicha, no Parque Shopping Vilhena.